Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web. Espero que este vídeo possa te entreter. Também vou-vos ofender, bando de mal-educados. Estavam aí, vamos cancelar as figuras públicas que estão a apoiar o MPLA. Nos cancelaram, morremos? Morremos? Aliás, o João Lourenço ganhou, já mudaram de país? Mudaram de passaporte? Não mudaram, não estão aí? Agora quem vai-vos cancelar somos nós, não vamos nos dar emprego nesses cinco anos. Nós, inergúmenos, bando de mal-educados, vos disseram que a gente precisa de para ofender os outros? Vos disseram isso? Palhaços! Deixe seu comentário e like.